Um técnico do Banco do Brasil está em Caçador, nesta quarta-feira, realizando vistoria no aeroporto Carlos Alberto da Costa Neves. O objetivo é registrar a situação momentânea do espaço e levar este material para subsidiar um estudo técnico, que deve ser realizado numa parceria da Universidade Federal de Santa Catarina e o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Mesmo este sendo um trabalho inicial, de acordo com o assessor de engenharia do Banco do Brasil, Ricardo Oliveira, depois do estudo técnico, deve ser elaborado o edital, a contratação da empresa para executar os trabalhos e a fiscalização das obras. É uma vistoria de prospecção da situação momentânea dos aeroportos, de cada município que foi ventilado o repasse de investimentos, do governo federal, no programa aeroportos. Segundo o Ricardo, além das fotos, a verificação inclui a análise de possíveis projetos de reformas que tenham sido elaborados anteriormente. Além das fotos, está sendo também verificado se já existe algum projeto de reforma, que tenha sido elaborado para esses pontos, para caso esse projeto já está ok, após a análise desse grupo de trabalho, ele é encaminhado depois para a licitação e para a contratação das empresas. O técnico afirmou que a verificação inclui a condição da integridade física dos pavimentos, cabeceiras e pátios, além da área operacional. Estrutura física dos hangares, terminais de passageiro e de apoio operacional, sessão de proteção contra incêndio, postos de abastecimento, esse tipo de estrutura.